Olá, gente! Eu vou dar dicas agora de como curar, dizem assim, a dor de dente. Como tratar, na verdade, né? Curar, na verdade, quando você for dentista, porque não vai ser outro jeito, né? Você precisa ver o que tem esse dente, pode ter várias salvas. Aqui a gente só vai aviar porque, infelizmente, dor de dente costuma dar. Sábado, domingo e feriado, né? E à noite, o que é pior. Então, às vezes, é difícil a gente encontrar um dentista. E no outro vídeo que eu fiz, eu falei que batei nessas situações que eu, no marido, não tive um dente de dentista, ela foi meditada mesmo. Claro que depois a gente encontrou o dentista. E agora, aconteceu de novo, né? No caso, o meu dente do sismo nasceu, rasgou a minha dente de dentista, machucou a bochecha, inflamou tudo, né? Ficou enxato e me transformou a legenda. Olha a situação. Então, por mais que a gente cuide, é o que acontece mesmo assim, né? E como eu falei, à noite e sábado, domingo, feriado. Então, vamos aliviar, né? Uma das dicas que eu vou falar agora é que não tem a cabeça levantada, porque alivia melhor. Então, você bate na cabeça, relaxando, aí começa a doer, né? A fecha é uma coisa. Depois, tem que fazer comprasse de gesso. Você pega o gesso, coloca no toninho e põe onde está a dor, né? E dá uma melhorada. Outra coisa que a gente pode fazer, sabe aquele chá preto? O chá preto tem propriedade anatélica, então você pega e coloca dentro da bochecha, né? Outra coisa que a gente pode fazer, que as pessoas indicam e falam que a gente fazer, né? É usar, porque às vezes, é alguma coisa que, por exemplo, não deixei muito bem, se tem coisa assim de casa, alguma coisa. Faça sempre em tal, limpa, se cola bem, né? Usa um sceptico normal de ter, ou usa um sceptico que eu indiquei em outros vídeos que é sceptico que é um travo. É, travo em venda, né? Porque você faz um chavinho, põe um dobro aí, faz um chavinho, faz o bochecho, e aí dá uma envelhada. Tem gente que faz pra gente mastigar ou colocar em cima. Só que mastigar, pra quem já tá com a roupa xuxa inchada, doído, não dá pra mastigar, é meio complicado. Outra coisa de anti-sceptico, que o pessoal, né? Olha aqui a minha pinurinha. Meu maestro gosta de fazer caixinha. Então, também dá uma aliviada. Você pega um pouco, puro ou um pouquinho de água, mistura, né? Faz bochecho, tipo os casos na gengiva, dá certo. Outra coisa, aí pode ser, né? Sim, a cachaça é vodka. A salsa, sabe aquela salsinha que a gente usa? Pra fazer comida, né? Você pode mastigar ela durante o dia, várias vezes. Ela também tem poder inscrito, tá? Ou propriedade. Outra coisa bem interessante, vou pegar um copo de água morna e aqui nós temos o sal. Então, um copo de água morna e uma colher de sal, bochecha, várias vezes, que também alivia bastante. Água oxigenada. Também aquelas águas oxigenadas de farmácia, né? Você pega um copo de algodão, molha e coloca aqui em cima do dente, que dá uma aliviada. Vamos lá! Raiz de batata doce. Raiz ou folha de batata doce? Bom, esse ano meu quintal não tem mais. Mas, se alguém perto da sua casa tiver, ou algum bebê tiver plantação de batata doce, você pode pegar as folhas com a raiz, fazer um chá e fazer bochecha. Não é pra tomar, é pra fazer bochecha. Então, você faz bochecha e ela anestesia a boca. Seu lar é maravilhoso. Outra dica é o chá de alho. Esse é maravilhoso. Por isso, o chá de alho, além de parar a dor, ele vai tratando. Aqui, ó. Você pega pra dor de dente, gente. Se tiver muito forte, dá pra fazer duas cabeças dessa inteira. Não, não. Duas! Pega duas, descarta o alho. As pessoas me perguntam, ah, tem que ser descascado? É, descarta. Descarta o alho, corta assim, cruza ou corta do jeito que você quiser. Pega um copo com água, né? É claro que um copo com água, você põe na canelinha quando vai ferver. Ferveu, tampou e toma esse chá. Esse é batata. Passa mesmo a dor. Além de tratar, vai passar. Mas, além disso, um detalhe quanto ao alho. Eu vi, em alguns lugares aí que eu tenho estudado, inclusive, a pessoa falando pra fazer isso aqui, ó. Cortar o alho e pôr, assim, em cima do dente, onde tá dolorido que vai aliviar. Detalhe, você pode fazer isso. Só que é o seguinte, né? Dá um transposinho porque ele arde. Mas, você vai começar a sentir frio, a tremer. E, com certo tempo, eu vou dizer por isso. Porque o chá, o alho, ele em contato com a pele, ele dá febre. Ele causa febre. Eu vi, inclusive, eu vi falando, ou eu pesquisei, né? As pessoas falando que é pra pôr no pulso. Assim, ó. O alho cru do pulso. Você também, depois, vai começar a tremer e não sabe porquê. Você vai estar com febre. Aí, você fala, ah, meu dedo, dedo, dedo. Faz isso. Pega no dedo de alho, que não fica ficado. Coloca embaixo da fila. Pra você ver se daqui a uma meia hora você não começa a tremer. Você vai estar com febre. O alho é maravilhoso. Ele baixa a febre. Ele para a dor de dente. Mas, se você tomar ele em contato com a pele, ele causa febre. Tá? Presta atenção nessa dica. Que isso eu já fiz. Meu pai me ensinou. É... Que o alho em contato com a pele, ele causa febre. Se você tomar ele baixa a febre e baixa a dor. Outra coisa interessante. Não tem mais de casa. Eu não peço um pouco. Tudo bem. Você já fez o sal? Não adiantou? Já colocou o pinga? Não adiantou? Já fez sei lá o que? Não adiantou. Limão. Limão aliviador? Dá sim. Ah, mas eu tenho problema de somo nisso aqui. Não tem problema. O limão, é... No organismo, embora ele seja sem ácido, o organismo é alcalinizante. Então, ele... Ele também vai limpando o organismo. Certo? Ele é distringente. Então, está distringente. Certo? E purificante. Então, se está doendo, é porque tem bactérias, tem... Tem... Sei lá o que. Ele está incomodando naquele lugar. Ele parou ali. Então, o que que o limão faz? Ele entra rapidamente na circulação de língua, ele vai limpando e vai eliminando tudo que não serve. Então, o que que ele vira de bactérias ali, ele vai limpando e vai mandando embora. Certo? Vai limpando. E isso alivia dor de cabeça, dor de dentes, tudo testadíssimo e aprovado com o ar. Então, seguinte. Não tem alho, não tem limão. Oi, estou fazendo dois. Faz o chá de alho. Já fazeu o chá de limão? Não, não. Também pode. Mas toma ele puro. Corta ele. Toma. Toma assim três vezes por dia. Eu tomo limão todos os dias. Não me faz mal, gente. Pelo contrário. Me faz maravilhosamente bem. Isso antes eu tinha gastrite, né? Tem gastrite um monte em todos. Hoje em dia eu não tenho mais nada. Então, é super maravilhoso o limão. E o ar. Tá? Quem tiver com dor de dente aí, espero que melhore. Bem junto.